Já abaca um pão de sal Eu vou Olha o segredo aqui Vinagre Colocou no fogo Pode deixar ferver com vinagre Depois você lava E olha se tem sal Aí vamos refogar ela com margarina Coloquei aí uma meia colher de margarina Tá Vamos espalhar bem espalhadinho Depois que estiver bem quente Aí a gente vai acrescentar a jabá Olha lá Coloquei a jabá E agora é só refogar Bem refogadinho E nós vamos para o próximo passo Enquanto isso nós vamos preparar o nosso pão Abre o pão em banda Precisa de separar banda com banda Não só abre Deixe ele assim ó Aberto Passa um pouco de margarina nele Do nosso quatro lado Nas duas bandas do pão Um lado e do outro E coloca para esquentar Ou na panela Na panela Você pode usar a panela Ou pode colocar na misteira Quem não tiver a misteira Coloca na panela Mesquenta ele E vai ficar muito gostoso E vai ficar muito gostoso Depois de ir pronto Vamos colocar um pouquinho Em molho de tomate Nada para agarrar né Daí vamos fazer o lanche Alguém me acorda Olha o pão em Olha o pão em Olha o pão em Provação? Provação? é provado é muito gostoso e façam aí na casa de vocês e quiser colocar um queijo o sabor do lanche do hambúrguer vai ficar tudo pegadinho é muita carne se inscreva no canal deixa o like e agora vamos tomar café né agora não